O Monte Alegre Hotel preparou-se a preceito para festejar a única sexta-feira 13 de 2014, como habitual um dia especial devidamente assinalado. Este ano com algumas novidades, com um novo decor e muita animação. O menu sempre original e como já habitual faz a delícia de quem escolhe o Monte Alegre Hotel. Foi assim que nós fizemos. Foi, foi. As entradas endiabradas tivemos o caldo dos sortilégios, a carne dos tulos, a tortulha de pesadelos e os néctares da vida eterna. Ainda continuamos a tentar bebê-los. As sobremesas. Ai, a pera estava magnífica. Aquela pera era em quê? O vinho, a pera era bêbada com que vinham. Seria deste o néctar da vida eterna? Estou safa. Sandro Pinto, diretor-geral, quis dar outra dinâmica ao ambiente, adicionando algumas novidades à edição deste ano. Introduzimos uma projeção de imagens das últimas sextas-feiras 13, também com a ajuda da TV Barroso e algumas das filmagens que entretanto vão sendo realizadas. E as já famosas publi-reportagens da TV Barroso e assim sendo, portanto, tentámos introduzir algumas coisas novas e o próprio salão penso que está bastante diferente. Quem fizeram um comparativo entre o que foi a sexta-feira 13 passada e esta nota e de que maneira tanto a diferença. E acho que este é o caminho a seguir. Temos que ir fazendo algumas alterações e introduzindo coisas novas de forma, portanto, a melhorar o serviço e que as pessoas gostem e que regressem ao Monte Alegre Hotel, que é isso que nós pretendemos. Novas imagens, novas estátuas, entretanto fizemos uma série de alterações também aqui, no fundo do merchandising. E nós temos uma imagem que temos que manter e melhorar, portanto, acima de tudo. E foi isso que nós nos esforçámos por fazer, daí introduzirmos estes novos bonecos, portanto, que viram em tamanho real e a ser de facto todos construídos de raiz, que vieram ajudar, portanto, a melhorar a festa. E já agora, portanto, atrás de mim poderão ver, já tudo com uma decoração também diferente. A decoração do hotel agora tem fotografias da própria sexta-feira 13, portanto, daquilo que nós entretanto vamos fazendo aqui no hotel. E porque a sexta-feira 13 faz parte, faz parte, já é uma tradição montalegrense. Para abrir o apetite, a animação e a boa disposição dos presentes era notória. Quem não perde uma sexta-feira 13 no Montalegro Hotel é a TV Barroso. Uma presença habitual. Quisemos saber qual o motivo de estarem entre nós numa data tão especial. Hoje é dia 13, sexta-feira e não podia deixar de vir cá. Acho que é uma festa bonita e preparei-me para isso. Estou à espera que seja uma festa da romba no castelo. Hoje viemos a Montalegro porque é sexta-feira 13 e já há uns anos que andávamos a pensar vir à festa das bruxas. Entretanto, em Montalegro sentimos-nos como em casa. Nós somos do Alentejo e com o calor que aqui está, nós estranhamos nada. Não somos Débora. E então lá está 36 graus e aqui deve estar mais ou menos igual. Vim visitar pela segunda vez este mês, Montalegro, pela sexta-feira 13, que é a primeira vez que cá estamos, mas já tinha marcado há algum tempo. E curiosamente, estive cá a semana passada no encontro automóvel dos Lancias ao qual eu pertenço. E olha, agora estou aqui novamente para ver este evento. Viñemos passar um ratinho, quatro amigos, o primeiro ano que estamos aqui, no restaurante Hotel Montalegro. E imolo passar moi ben, penso que sí. É a primeira vez que venho. Viñemos aqui passar o rato, ver as bruxas, matalas a todas. Traigo unha escopeta e matalas a todas. É que mais? É a primeira vez que eu venho aqui a esta festa, a estar ferias, na sexta-feira, noite de bruxas. Espero muitas surpresas. É assim poder voltar a esta vila tão agradável. Muito linda, muito bonita, muito engraçada. Viñemos com este magnífico grupo celebrar a sexta-feira 13. É a primeira vez. Eu sei lá, anda atrás de uma bruxa. Bruxas, bruxinhas e bruxos. Eu não sei, fui embruxada e vim cá ter a terra das bruxas. Venho cá descarregar uns aninhos de muita pressão dentro de mim, para deixar para daqui a três anos voltar aqui outra vez. Porque esta é a única deste ano e por isso estava a precisar mesmo de descarregar esta pressão que trazia comigo. E hoje vou deixá-la cá toda. E o que se pode esperar desta única sexta-feira 13 de 2014? Do que vi até agora gostei. E espero vir a gostar do resto. Espero que vai acontecer um espetáculo cheio de magia, de misticismo, não é? E que eu espero assistir com muito gosto. Muita animação. Tem havido muita animação nas ruas. Temos-me divertido imenso. As pessoas são espetaculares, muito simpáticas. Acho que está uma cidade muito bonita. Tem um museu espetacular e acho que merece ser visitada. Hoje vai ser da Romba. Não sei até a que horas, mas pronto, temos aqui dormida. A hora que chegar, chegamos. Primeira vez, não sei, não sei nem o que me vai esperar. Não sei nada. Isto vai ser uma noite de surpresas. Estamos-nos a preparar com a primeira queimada para depois ir a outra no castelo. Vamos todos juntos. Vamos à conquista do castelo. Ali o colega já traz a vassoura para deitar as bruxas fora. Contem connosco. Não sei, não faço a mínima ideia. Eu venho com a ideia que... Como é que chamei o padre? O padre, fontes, me tiro o braço artificial e me ponho um braço novo. De carne e osso. Eu vim-me divertir aqui com as pessoas de Montalegre e espero que seja uma noite muito agradável e que me fique para o meu diário das recordações. Depois dos feitiços que tivemos na recepção, espero que seja uma grande noite, uma noite única inesquecível, uma companhia de grandes amigos numa terra fantástica e que pairem muitas bruxas, que fluam muitos feitiços e tal e consigamos aguentar a noite até que o sol nos ponha a dormir. A animação faz parte do menu. 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 Perrigo inútil de mulher solteira, milhares de gatos que andam lá a chareita, Mudei a porca de cobra mal parida, com esta mulher, levantarás labarilhas deste lume, Para que se parece com o do inferno, fugirão daqui as bruxas. O bruxo é a porca de cobra mal parida, a cabal na maçoura da gesta, na fonte do ar, a real pereira. Ouvirem, ouvirem, conhecidas-nos, desde que estão na aldeia, na caldeira do Lugo. O serviço exemplar nesta unidade hoteleira deixa a todos os que a visitam satisfeitos e com vontade de voltar, Ora seja sexta-treze, ora em outras ocasiões. Estava tudo muito bom, uma companhia muito agradável, o jantar sob a pato, as sobremesas estavam espetaculares, o hotel de Montalegre está de parabéns, porque realmente toda a animação do jantar foi excelente. Vale a pena vir cá. Comeu-se bem, comeu-se muito bem, já a semana passada também comemos bem, pronto, pela gastronomia já estamos melhor, agora vamos ver o resto que ainda não vimos. E acho que sim, acho que por aquilo que já ouvi de algumas pessoas, acho que sim. O serviço está imecável, podia as pessoas se calhar estarem mais bem vestidas, ou vestidas de maneira como nós, foi a primeira vez que aqui viemos e pensámos vir vestidos de uma maneira preparados para a festa. Gostámos, são simpáticos e conseguimos quarto para hoje, porque estava difícil, mas foram espetaculares. Arranjaram-nos um quarto porque depois à noite, para não estarmos a sair daqui pela noite fora. Estivemos cá a semana passada e gostamos muito, portanto, repetimos. Está bem, aqui come-se moi bem, moi agradable todo e os amigos também son todos moi bem. Ben, 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 notase que paga o hotel. O serviço é moi bom, moi bom viño, viño verde, viño maduro, o arroz muito rico, é exquisita a atenção dos camareros, moi boa a atenção do personal e boa a companhia, que mais se pode pedir nunha noite assim. Moita sorpresa. É lua cheia. Está muito simpático, muito simpático, gostamos da animação e o melhor é perguntar ao resto do grupo, que eu sou suspeita, eu é que os trouxe. Está tudo muito bom, a comida, as sobremesas, as lagartixas de molho, estava uma maravilha, as cobras grelhadas com doce da mecha, estava um espante, é uma maravilha. Isto é tudo uma maravilha, está a perceber? É o José Maria Bicho e o meu amigo Barroso, se você não está quieto, vai, mas é parada trancoso. Foi bom, foi bom, foi bom, com os bruxos à mistura e tal, mas esteve-se bem, esteve-se bem, comeu-se bem, assim aqui, bebeu-se melhor, bebeu-se melhor ainda. Gostámos da queimada. As lagartixas, foi lagartixas. Sabe como é que são aquelas lagartixas que andam ali na... Mas foi bom, foi bom. Não, o serviço estava engraçado e foi uma noite diferente, está a ser uma noite diferente. E foi isso que me trouxe aqui, a Montalegre. Muito bom, muito, muito bom. Ótimo. Um arroz de pato muito bem apresentado e com uma certa qualidade. O vinho, mondei-o refrescar um pouco, que saiu muito melhor. Sobremesas excelentes e estámos bem. A queimada, ótima também. Podia estar mais queimadinha um pouco, mas serviu. Está bom. O comer estava um bocado enfeitiçado, não sei porquê, mas os pratos nasciam assim. Pareciam montanhas, montanhas, montanhas. Está muito bom, então parabéns. O arroz, as sobremesas, a pera bêbada também ajudou um bocadito. A queimadinha, a queimada aqui da terra também estava genuína. Um bocadinho, sim, uma queimada licorosa assim, espirituosa. Isto não sei quais vai ser os efeitos, mas vamos lá ver. A direção do Montalegre Hotel estava muito satisfeita com a forma como correu a noite. Mais uma sexta-feira 13, onde tivemos uma vez mais pessoas de todo o país e correu tudo maravilhosamente bem. Estamos muito satisfeitos e de braços abertos para as próximas sextas-feiras 13, que para o ano vão ser generosas e vão ser três. Sextas-feiras 13. O São Pedro também ajudou, está um dia fantástico e agora está toda a gente a preparar-se para ir assistir, então, à queimada do bruxo queimando ao castelo, com a ajuda do Padre Fonte. Foi assim que se celebrou o jantar temático da única sexta-13 deste ano no Montalegre Hotel, com boa comida, com um toque especial de misticismo, muita animação e um ótimo serviço, como é habitual nas sextas, sábados, domingos e nos outros dias da semana. E agora vamos para a reinação, vamos apanhar os espíritos chegando por aí soltos, penso que o Padre Fonte está à nossa espera e vamos lá ao encontro dele. Gritar, do ar! Do ar! Do ar! Guerra! 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 Mairo! Desta! Quem manda! Quem manda! Abençoada! Abençoada! Vamos a abençoar também! Viva Moroso! Viva a sexta-feira do São João! Viva-nos todos os que aqui precisamos presentes! E bom proveito, vamos provar a queimada, a abençoada, vai-nos levar para a nossa casa, felizes! Viva a sexta-feira do São João! 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 Obrigado.